O time de guerreiros sofreu, batalhou e venceu o jogo fora de casa, mas se tem uma lição que a Libertadores ensina, é que não existe confronto ganho. Fluminense e Milionários, nesta terça, 9h15 da noite, Copa Comembol Libertadores, no SBT. Futebol no SBT é um oferecimento de... Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! Amazon Prime Video, experimente 30 dias grátis. Dorflex, age na dor e relaxa a tensão muscular. E claro, confie na internet com maior estabilidade.